Será que eu posso enviar imagens com marca d'água para Shutterstock? Será que a plataforma vai permitir que eu envie esse tipo de imagem para ter mais segurança com os meus arquivos? Bom, meu nome é Wallace Ferreira, eu sou designer e produtor de conteúdo e no Respondendo Inscritos de hoje, eu vou responder a essa que foi a dúvida de um dos seguidores aqui do canal. Então se você tem essa dúvida também, assista esse vídeo até o final, porque hoje eu vou esclarecer aqui na própria plataforma da Shutterstock. Dito isso, vamos ao vídeo. Bom galera, sempre que você tiver uma dúvida sobre a Shutterstock, você pode vir no rodapé aqui do site de colaboradores e vir nessa opção Centro de Suporte ao Colaborador. É aqui que você encontra a resposta para suas dúvidas. E procurando aqui no Centro de Suporte, eu digitei aqui marca d'água e achei a resposta aqui relacionada à pergunta desse inscrito. Aqui diz, por que meu conteúdo foi recusado por causa de marca pessoal, registro de data e hora? Aqui diz que logotipos, carimbos e assinaturas pessoais não são aceitos. Então aqui diz, se seu conteúdo foi recusado por causa de as imagens não podem conter assinaturas, marca d'água, logotipos pessoais ou registros de data e hora, é provável que tenha sido por causa de um dos motivos a seguir. E aqui a gente consegue ver que vai bem além das marcas d'água. Além de não aceitar marca d'água, eles também não aceitam nome, assinatura, logotipo, seu ou da empresa, QR Code, código de barras e além aqui desses tipos de arquivo que vão diretamente na imagem, perceba que nesse último item que eles também não aceitam isso nos metadados. Ou seja, quando você vai renomear o seu arquivo, colocar as informações ali nas imagens, você também não pode colocar seu nome, nome da empresa ou direitos autorais listados nos metadados. Você vai colocar apenas as informações referentes ao arquivo. E perceba que aqui eles dão um exemplo do que não pode. Não pode colocar esse tipo de logo. Você também precisa verificar porque certas câmeras vão colocar ali data e hora na imagem e isso aqui também não vai ser aceito. Aqui um exemplo de ilustração onde a pessoa colocou um QR Code, provavelmente referente à página dela de criação. Isso aqui também não pode. E aqui ele vai dando vários exemplos. E o que eles recomendam, né? Que você não incorpore sua marca d'água própria, nome do site ou aviso de direitos autorais em seu conteúdo. E por que, né? Que você não precisa botar esse tipo de coisa no seu arquivo. Porque aqui eles dizem, protegemos seu conteúdo com nossa marca d'água própria, que é aplicada quando seu conteúdo é aceito em nosso site. E aqui por último ele diz, verifique as configurações da câmera e desative as opções de incorporação de data e registro de data e hora. Então isso aqui foi o que eu falei anteriormente. E perceba que se eu vier aqui no site comercial da Shutterstock, pesquisar aqui qualquer arquivo, vou colocar aqui um arquivo de cachorro, e clicar na imagem, você vai ver que aqui ele vai estar com a marca d'água da Shutterstock. Perceba aqui. Eu vou deixar até aberto e vou colocar a mesma coisa em outro banco de imagem aqui. Vou vir na Adobe Stock e vou colocar aqui Gato. Lembrando que sempre eu pesquiso em inglês porque vão aparecer mais opções. Vou colocar uma imagem qualquer aqui. Pode ser essa daqui. E perceba que aqui também ele tem a marca d'água. Dá para ver aqui por cima da pele dessa pessoa aqui na foto que existe aqui também um número do registro da imagem. Então tudo isso aqui é proteção. E não apenas a Shutterstock vai fazer isso. Todos os bancos de Microstock têm esse tipo de proteção. E uma coisa interessante é que a Shutterstock está mudando sua marca d'água. Porque essa marca d'água aqui é um pouco fácil de ser removida por quem entende aí de algum software de edição de imagem. Então eles estão agora adaptando e colocando aos poucos essa nova marca d'água aqui que ela é mais padronizada, mais parecida com a da Adobe Stock e de outros sites que ela cobre toda a imagem e assim evita de que a pessoa faça adulterações e utilize seu conteúdo sem permissão e sem pagar por isso. Então isso aqui é algo interessante, uma medida que a Shutterstock vem tomando e está implementando aos poucos na sua plataforma. Depois vale a pena você dar uma olhada nessas informações. Beleza? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para você receber mais vídeos como esse. Eu estou deixando aqui na descrição algumas sugestões que podem ser do seu interesse. Então terminando aqui, dá uma conferida lá. Meu nome é Wallace Ferreira e eu estou aqui para te ajudar. Valeu!